Tá lá com o Hulk, pediu, recebeu a bola o Datan, tentou caprichar no passe pro Keno na frente da área de direita, gol! Falta, autorizada, vai tomando distância o Rony. Quem vem pra batida é o Scarpa, riscou a batida, direto, golaço! É Linho na cobrança da falta, já autorizado, é Linho, pé esquerdo, meia altura, olha de chaleira! Arbitragem autoriza, Juninho, caprichaba, pé esquerdo na bola, vai lá em cima pra dar o soco o Volpi, a bola voltou pro Rossi! Tentativa do passe aqui na direita, olha o Cazares, matou bonito, hein, matou bonito! Rolou por dentro, de calcanhar o Nonato, Cazares tocou pro Iago, vai tentar o tiro, perna à direita, vem a batida! Gabriel Silva e Giovani fizeram os gols do Palmeiras. Verão, recebe um presente, Verão, golaço! E quando não consegue marcar, eu acho que esse é o grande ponto, quando ele não consegue marcar essa bola, né, saída do Santos, vai lá da mão. Golaço! Foi contratado, foi caro, foi uma aposta, até agora não conseguiu se confirmar no ataque do Winkler, mas é falso o 9. Vitinho no meio, gabigol, passou o Everton Ribeiro, Andréas! Gol! Lá vem o Huck! Gol! O Bragantino, não, o Bragantino venceu na estreia e depois perdeu. O Atlético Mineiro, o Galo, o campeão e de longe um golaço! Everson, Claudinho, Raul, Raul no Arthur, Arthur fez a finta, Arthur bateu para o gol! Foi 1x0 para o Juventude, um jogo ainda no Palestra Itália, veja você. 1x0 para o Juventude contra o Palmeiras, o Palestra Itália, campeonato de 2007. Vem aí o Gustavo Scarpa, jogou, boa bola! Lindo gol! Passou pelo Caio, não chegou no Madson. 4 vitórias, 2 empates, ganhou no Flamengo, ganhou no Palmeiras. Marinho, vai bater para o gol, Marinho! Deram espaço, ele mandou para o gol! Kennedy na beira do campo, vem costurando contra três, Pedro protegeu. Que passe para o Kennedy, limpou, bateu, golaço! Toca na entrada da área, Marlon Freitas, fez o Quarta Luz, a bola chega no Arnaldo. Para Alias, pode arriscar, pé direito! Tem falta do João Lucas, o Atrum manda a seguir, a posse de bola da corintiana, partiu o Renato Augusto. Na ponta esquerda tem o Roger Guedes. Aí o Guedes segura, trabalha por dentro, um bolão para o Renato Augusto! René na bola, Eric Ramirez girou, Matheusinho erra mais uma vez na saída de jogo do Flamengo. Léo Ortiz toca, Arthur ajeitou, é para bater para o gol, caprichou! Gol! A idade do time do Corinthians e conseguiu comandar o jogo. Fez o segundo gol no início do segundo tempo e agora valoriza a posse de bola até o final. Olha só o Johan para o Hulk, ele quer o dele, limpou o Hulk e bateu! Gol! Arboleda está lá no alto, a bola vai na direção do Léo. Conseguiu pegar lindamente o Gorgome! Nonato, cabeça erguida então para trabalhar pela direita com o Luiz Henrique. Aí o garoto puxou para a caiota, disparou de longe, que golaço! João Vitor, lá para o outro lado o Renato Augusto. Vai tentando chegar mais perto da grande área, Fábio Santos, lindo toque, Renato Augusto fez o corte, trouxe para o pé direito, golaço! As viradas da bola são sempre boas. Matheusinho evita a saída, já olhou para a área, vem o levantamento, Rodrigo Muniz de bicicleta! Genisson Tentou dar o passe, mesmo assim funcionou! Gol! Felipe Luiz Bruno, dominou o Girão em cima do Igor, bateu! Gol! Golaço! Descantei o partido, subiu o Arão, subiu com ele, Dourado. Patrick, boa, bola de cabeça para o Tyson, que agora tem dois jogadores à frente. Adianta Tyson, leva a melhor sobre Felipe Luiz, partiu para fazer o primeiro dele, bateu o Tyson! Ele tentava engatilhar para o chute e não conseguiu. Vem o Queno, vem, Tietê, devolveu para ele, Queno, bateu, golaço! Duqueiroz Na frente para o Vitinho Aí na esquerda aciona o Roger Guedes Tenta chegar no campo de ataque, o time do Corinthians, Roger Guedes, limpa o lance, bateu de bico, golaço! Muito obrigada, Fernanda Colombo Passe na entrada da área, bola aberta, na chance da batida de fora! Pate combinadão ali com o Andréas, recebe de volta para fazer o cruzamento Tentou tirar da zaga, subiu o Léo, ganhou do Gustavo, volta a bola no Michael, no pé direito! Tinga, bom passe para o Robson, Robson dominou, girou, golaço! Abriu, recebeu, a tabela de volta, vai tentando girar, está pedindo, passe Gilberto recebeu Ele corta no meio, arriscou o Gilberto, golaço! Se aproximou o Gustavo, Jô tocou para ele, Gustavo, tem o Renato, arrumou, olha para a direita Quem chega de trás é o Juliano, do Juliano para o Renato, do Renato para o gol! Rodrigo Dourado, Maurício, Yuri Alberto, toca rápido a bola da equipe do Inter Yuri Alberto, Edenilson, Rodrigo Dourado, gol! Anselmo Ramon, conseguiu girar por dentro, deu certo, o Roney não dominou Aí tirou o Victor Luiz, Gustavo Scarpe, inicia o contra-ataque do Palmeiras Bota na esquerda para o Wesley, ele tem caminho, tem espaço para avançar Luiz Adriano e Roney na grande área, fechando também o Rafael Veiga, o Wesley avança Faz o corte, pé direito, bateu no canto! Kelvin, vai acompanhando a jogada, aí o chance do bote E o giro é bonito, para dentro da área, bola batida na tabela! Acesse arroba ACG Oficial nas redes sociais e saiba tudo do rubro negro goiano Gilberto ajeitou para bater para o gol! Ah, vem ele para a cobrança do escanteio Bola vem fechada, tirou o David Braz, olha a sobra, Dudu, de primeira, batida, golaço! Pedro, Michael, Michael, botou na frente, Michael, que jogada essa, Michael! Golaço! Gil para o Renato, recebe o Willian, vai para dentro o Willian, Renato, vai bater no gol, Renato! Limpou, arrumou, bateu! Tenteio já cobrado, jogada ensaiada, Nino Paraíba, levantamento para dentro da grande área, roda ali, ega, bolaço! Diego Souza volta o lance com o Wanderson Douglas Costa Temos 39, o Grêmio não se entrega, o Grêmio não desiste O Grêmio é valente, Douglas! Gol! Cobrança de falta autorizada Benítez partiu, Benítez bateu! Andréas Pereira, dois jogadores na barreira, vai para o gol? Andréas bateu, golaço! Olha o Zarate, mais uma roubada de bola Hulk escora, Johan devolvendo para o Hulk Bota a velocidade, o Atlético do outro lado, face para o Nacho! Renato Augusto Aí o Roger Guedes Dois na marcação, Renato Augusto Que devolução, que devolução, que devolução! Gol! Olha a sobra na entrada da grande área Não teve domínio ali, o Liseira Ih, rapaz, que é isso, hein? O Darlan chegou dando um chapéuzinho ali Bola para o Borja, ele consegue dominar De longe para longe, está fora do gol, goleiro! Gol! Paulo Henrique foi curta Aí o Keno ganhou do primeiro, ganhou do segundo Passou pelo Dauan O Hulk está correndo para o outro lado Keno Tocou para o Hulk Levou para o pé esquerdo Tocou Gol! Bertão Felipe Fica com ela o Sport Toca bem Na frente Mikael Outra chegada pelo lado esquerdo Mocelin Mikael está pedindo A bola é para ele Domina no peito Golaço! Golaço! Pro And isle Luigi accessories Samsung Risos Os A Dos Os Fica com ela Vamos Uh Fica com ela Vamos Fre Da E